O Master Digital 360 é um percurso completo que é constituído por seis módulos, que aborda várias áreas. Se tivessem arrumado a casa primeiro, vamos fazer SEO, depois vamos fazer anúncios e mais rentabilidade. O primeiro módulo é o Marketing Digital 360, que é a base, a estratégia. Depois temos websites e landing pages, redes sociais 360, vídeo para redes sociais, otimização para motores de pesquisa e Google Ads. Foi um curso muito intensivo, mas valeu muito a pena. Levo muita bagagem, muitas ferramentas novas para aplicar e vou começar já para a semana a aplicar as ferramentas que aprendi. Existe a possibilidade de fazer ou o curso completo ou então escolher os módulos mais interessantes. A formação tem certificação e existe também a possibilidade de poderem acompanhar no formato online ou então disponível em várias cidades. E aí Amém.